Larga essa faca! Larga essa faca, tia! Se não é uma mancha de sangue do novo joguinho americano! Fica uma mancha que não sai mais! Que humilhação! Eu sou o cláusula do testamento da minha irmã! Fabiola, tira a peruca da geleia! Eu não uso peruca! Você ouviu o que eu disse? Eu não saio daqui. Nem eu, nem a Prígio e nem Fabiola. Não me desafio, Crescia. Desafio sim, desafio mesmo. Muito bom, Prígio. E você, Fedora, que estejam aqui. Eu tenho uma linda e comovente história pra contar pra vocês. Você não se atreva, Lucretia! Há 34 anos atrás, quando o papai nos apresentou a Paris... Chaca! Eu não gosto de histórias no café da manhã. Mas o que tá acontecendo a Paris, Joaquim? Não tá acontecendo nada. A sua mulher é que é maluca. Baba, eu não sou nenhuma idiota! Eu quero uma explicação sobre tudo o que você fez! Pois eu não vou dar explicação nem a você, nem a você. Eu acordei de mau humor. Pronto. Eu acho bom que você tome um bom remédio para o fígado. Aparício, eu tinha me esquecido. Mas você havia dito que a partir deste mês nós deveríamos pagar a comida que comemos nesta casa. Mas eu creio que... Brinde de fim de ano, você deveria revogar essa sua ordem. Isso nunca, nunca, nunca e nunca, entendeu? Tesoura, há 34 anos atrás... Chega! A ordem está revogada. Podem comer o que quiserem. Lucrécia, você vai contar essa história direitinho pra mim. Pra mim também, viu tia? Depois, meus queridos. Agora vamos comer, porque eu detesto discussões na hora das refeições. Depressa, depressa. Eu fiz tudo direitinho. O Ricardo de Pado vai ficar impressionadíssimo comigo. Eu não vou deixar ele espremer um grapefruit na minha cara, porque eu acho um pouco demais. E então, garotão? Esperou muito por mim lá na piscina? Eu disse que eu sou um pouco impaciente. É até esperar. Mesmo que seja por um tipo bom como você. Easy boy. Aceita um drink. Eu acho que nós temos muito o que conversar. Antes de mais nada, eu quero esclarecer algumas histórias. Meu Deus. Save. Já vai? Eu já estou indo. Alô, garoto. Camila. Camila, o que é que você quer comigo, hein? Você entra no meu quarto. Me beija. Diz que vai me esperar na piscina e some. O que é que está acontecendo aqui lá? Esse boy... Como... Aceita um drink? Não, não, não. Não quero beber nada, não. Eu só quero uma explicação. Mas eu não sei por que você está tão nervoso. Relax. Relax. Alguém está ficando maluco nessa história. Alguém está ficando maluco e não sou eu.